O que tá acontecendo, né? Mas também vejo que tem muita gente burra ou se faz de burra. Porque tem gente que gosta de uma mentira também, né? Gosta de um sensualismo, como eu já disse várias vezes aqui. Em pleno século XXI, a Me Poupe, pé, tá lá? Por favor, meter essa? Que o garoto nunca andou de escada rolante? Que o Gabriel nunca andou de escada rolante? Pelo amor de Deus! Mas tem muita gente burra também que quer acreditar nisso, sabe? O que estão querendo fazer? É um continho de fadas? Só pode, né, gente? Pelo amor de Deus! Olha, eu ia ficar quieta, tem muita coisa que eu quero engolir, mas eu não consigo. Não tem como não desce na minha garganta, porque eu sei da verdade. Gabriel! Ô, Gabriel! Te levei na melhor balada do Rio de Janeiro. Você pegou várias roupas de marca aí, chapéu, boné, blusa e shorts, sabe? Aprendeu a tomar das melhores bebidas comigo, andou em carro de luxo, agora vem se fazer de coitado, de que nunca andou de carro de luxo, de que nunca foi numa escada rolante. Pelo amor de Deus! Essa camisa, inclusive, que você tá usando, que a Pétala te levou aí pra comprar aliança, que tem um furo, que fizeram questão de mostrar... Fui eu que dei pra você. Foi com o meu nome que você conseguiu. Entendeu? E aí a Pétala fez questão de mostrar isso daí pra vocês. Junto com a aliança que eles estão comprando, né? Junto com toda essa palhaçada que estão fazendo. Filmou, não vou acusar se foi a Pétala, quem foi. Filmou de propósito esse furo na cabeça do menino de costas lá, experimentando aliança. O povo vinha atacar, falar de novo de mim.